Bem-vindos, mestres e mestras da riqueza, a mais um vídeo do nosso canal. E hoje é um conteúdo, um dos que vocês mais me perguntam. Mestre, quanto eu preciso ter investido para conseguir viver de renda? Para conseguir colocar meus pés para cima da mesa? Ou dizer para o meu chefe, tomar naquele... Fique ligado aí até o final do vídeo, que nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre uma modalidade que pode fazer você viver de renda. Bom, meus amigos, eu acho muito interessante sim que você comece a investir e já se preocupe também com aqueles rendimentos mensais que podem vir através de dividendos de ações ou de aluguéis ou dividendos de fundos imobiliários, que é o que eu vou falar com vocês aqui hoje. Nós vamos falar como viver de renda através de fundos imobiliários, tá legal? Mas antes de você falar assim... Ah, mestre, mas precisa ter muito dinheiro, precisa ser milionário, eu prefiro ir para as cabeças, eu prefiro correr risco porque eu estou iniciando. Eu já vou te deixar um ponto de atenção, meus amigos. Calma, calma nesse momento, porque senão você pode falir, você pode perder todo o seu dinheiro. Eu vejo muita gente por aí vendendo curso, vendendo promessas milagrosas, aquela pessoa que tira uma foto com uma BMW de fundo falando que você vai ficar rica fazendo operações a curto prazo. Muito cuidado nessa hora. Nesse canal eu vou trabalhar com vocês em investimentos seguros, meus amigos. Investimentos para que você se torne rico. E não vai ficar rico do dia para a noite, tá legal? Você tem que entender o seguinte, você quer ficar rico? Você precisa empreender, você precisa trabalhar, você precisa estudar. Os investimentos vão turbinar e facilitar com que o seu dinheiro se multiplique. Eu mesmo, meus amigos, invisto também pensando em dividendos e renda passiva, ou seja, o dinheiro trabalhando para você e te entregando um aluguel. Então assim, eu vou comentar com vocês um pouco da minha estratégia em fundos imobiliários, mas antes nós vamos explicar um pouquinho para vocês os tipos de fundos imobiliários e porque eu considero eles um ativo super importante para que você invista. Bom, antes de continuar esse vídeo, meus amigos, apertem o botão aqui embaixo, o joinha. Ele realmente ajuda muito a comunidade Mestre da Riqueza a continuar no YouTube levando conteúdo gratuito para você. O YouTube entende que você curtir o meu vídeo vai manter o meu canal de forma gratuita aqui para vocês. Bom, meus amigos, vamos lá. Que tipos de fundos imobiliários você tem à sua disposição hoje para investir? Você pode investir em galpões logísticos, você pode entrar em alguns fundos que vão investir aí em diversos fundos de logística. São fundos muito grandes, são ativos muito caros, mas que você pode comprar com 10, 20, 30 reais já uma cota desse fundo e se tornar aí dono desses ativos. Tá legal, meus amigos? Então, você pode, por exemplo, através de uma cota já ser dono aí de vários galpões logísticos que inclusive hoje as empresas estão utilizando muito, até porque o mundo hoje é online. Então as empresas precisam estocar os seus produtos ali bem estrategicamente para que elas enviem esses produtos para as cidades e para o cliente final de forma mais prática. Então é muito interessante o investimento em galpões logísticos. O segundo tipo de fundo imobiliário, meus amigos, é o de shopping center. O brasileiro ama shopping center. O shopping center não vai deixar de ser um bom investimento. Sofreu muito agora na pandemia, mas deve retomar aí o movimento assim que a vacinação e a imunização estiverem de volta. Tá legal? Então você também pode comprar aí cota com vários shopping centers através de uma cota no fundo imobiliário e receber o seu aluguel mensalmente ali. O terceiro tipo de fundo imobiliário que você pode investir é o de lajes corporativas, meus amigos. Por exemplo, na Faria Lima, na Avenida Paulista aqui em São Paulo, zonas que são muito procuradas, empresas alugam lajes para montar as suas empresas, são espaços em prédios comerciais e você também pode ser dono de várias lajes em prédios comerciais importantes, torres maravilhosas em São Paulo, em vários estados do Brasil, através de R$10, R$20, R$30 que você comece a investir. O quarto tipo de fundo imobiliário é o fundo imobiliário de papel. Eles são lastreados ali em investimentos imobiliários. Também são investimentos muito interessantes para que você possa adentrar aí no mundo de fundos imobiliários. E o quinto fundo imobiliário que eu trouxe aqui para vocês, meus amigos, são os famosos FOFs. Eles são fundos imobiliários onde um gestor vai investir em outros fundos imobiliários para você. Então esse gestor é responsável por encontrar as melhores oportunidades ali do mercado, buscando fundos imobiliários atrativos para montar uma carteira e você vai se beneficiar dessa escolha do gestor e vai também ganhar um aluguel mensal através desse fundo. Meus amigos, eu tenho 36 anos, estou para fazer agora em abril 37 anos, inclusive gostaria de receber presentes aí, que eu adoro receber presente. Tá legal, meus amigos? Mas só de você deixar o meu joinha, como eu pedi no começo do vídeo, já é um grande presente para mim. E também comente comigo, eu gosto de conversar com vocês, comente o que vocês acham dos vídeos que eu faço. Eu sempre começo a interagir com vocês ali através dos seus comentários. Tá legal? Meus amigos, eu cresci, quando eu era criança, ouvindo os meus pais, os meus avós falando o seguinte. Meu filho, invista em imóveis. Por quê? Parede. Parede é investimento. Você pode alugar, você pode revender. Então imóveis são os investimentos mais seguros que nós temos. Porém, meus amigos, naquela época do nosso avô, do nosso pai, eles não tinham a opção de investir com facilidade em fundos imobiliários. Através do seu celular, você entra agora e faz a compra de um imóvel ou diversos imóveis através de 20, 30 reais. Tá legal? Qual é a grande diferença que nós temos de investir em fundos imobiliários ou, por exemplo, comprar um imóvel? Vamos lá. Primeira diferença. Quando você compra um imóvel, você vai ter que pagar diversas taxas para registrar esse imóvel. Inclusive, quando você vende para alguém, são várias taxas que são cobradas aí de você. Nos fundos imobiliários, você não tem essa burocracia. Tá bom? Liquidez. O que é liquidez, meus amigos? Se eu compro um imóvel hoje, eu compro esse apartamento que eu estou gravando aqui, eu vou conseguir vender esse apartamento pelo preço que eu quero? Em um, dois, três dias? Provavelmente não. Provavelmente eu vou ficar aí alguns meses esperando para que esse apartamento seja liquidado. Nos fundos imobiliários, não. Bons fundos imobiliários, você tem liquidez. Você tem sempre pessoas comprando e vendendo ali imóveis, papéis com mais facilidade. Então a liquidez, a facilidade de transação é muito mais fácil nos fundos imobiliários. Diversificação. Mais um ponto importante aí. Nos fundos imobiliários, você pode comprar um fundo que investe em vários galpões logísticos com pouco dinheiro. Você pode comprar um fundo imobiliário que investe em várias lajes corporativas, em vários estados espalhados pelo Brasil. E um imóvel físico você não tem essa diversificação. Tá legal? Outro ponto muito importante é a questão da segurança de receber o seu aluguel um dia. Quando você tem aquele imóvel, só aquele imóvel que você lutou muito para comprar e aluga para um inquilino, quem me disse que esse inquilino não pode te dar problema? Eu, por exemplo, minha mãe tem imóvel alugado. Quando troca de inquilino ou quando acaba um contrato, é sempre uma dureza para negociar com o inquilino. Precisa pintar o imóvel, o inquilino não concorda. Quebrou parede, sujou parede, riscou o piso. E às vezes é uma briga que vai até para advogado, para justiça, para resolver. Nos fundos imobiliários, você não tem esse problema. Você só precisa se preocupar em receber o aluguel na sua conta. Então, você vê que é muita vantagem você investir em fundos imobiliários. Para comprar um imóvel, meus amigos, você muitas vezes nem tem aquele dinheiro à vista. Vamos falar aí de um imóvel? 100 mil, 200, 300 mil? Quem tem esse dinheiro para comprar o imóvel à vista? Muitas vezes a pessoa não tem. O que ela faz? Ela entra num empréstimo de 30 anos. E aí, nesses 30 anos, você tem taxas abusivas, você tem cobrança de juros. Então, meus amigos, eu acho que é mais fácil você começar investindo em imóveis comprando cotas de pouco em pouco. E aí, você vai montando um patrimônio e já começa a receber aluguel. Você não precisa pagar uma pancada de taxas para que você tenha o seu apartamento físico. Meus amigos, para quem não sabe, você que está me assistindo, talvez não saiba. Nos Estados Unidos, é muito comum. E lá, eles têm uma variedade enorme de fundos imobiliários que são conhecidos como REITs. Meus amigos, estou gravando aqui com o Catocha. Ele que é o nosso editor, filmmaker oficial, está sempre com a gente. E aí, Catocha, vamos deixar para eles um vídeo que você mesmo editou. Está interessante esse vídeo, não é, Catocha? Pode estar aqui, só você acessar sobre os REITs. Então, vamos deixar aqui, Catocha, um vídeo para eles. Diferença entre fundos imobiliários e REITs, que são os fundos imobiliários. No Brasil versus fundos imobiliários nos Estados Unidos, para você ver como lá nos Estados Unidos, eles já estão investindo em fundos imobiliários há mais tempo do que nós. Então, é um investimento muito interessante. Mestre, mas como é que eu compro? Como é que eu invisto nesses fundos imobiliários? Deve ser uma dureza só. Não, é fácil. É o seguinte, vocês vão ter uma conta em uma corretora. Está legal? Hoje existem diversas corretoras no Brasil, que inclusive você não paga nem corretagem. Corretagem zero para investir, não tem taxa. Está legal, meus amigos? Então, é o seguinte, você vai lá na sua corretora, coloca lá o código, por exemplo, KNRI11, lá no seu home broker e faz a compra fácil, rápido e você já tem o seu imóvel ali na carteira da sua corretora. Meus amigos, antes de continuar o vídeo, eu gostaria que você aproveitasse este momento para se inscrever no meu canal. Aproveite também e já ativa o sininho, porque você, além de estar inscrito no meu canal e eu poder me comunicar com você mais fácil, você também vai ser lembrado através do sininho todas as vezes que eu trouxer um vídeo aqui para você. Está legal? Então, faz isso aí que você também me ajuda muito. Ah, mestre da riqueza, eu ouvi falar, um passarinho me contou e um amigo também me contou que nos fundos imobiliários nós temos que pagar uma taxa de administração. E eu fiquei meio desanimado com isso. Mas, vamos lá, pessoal. Quando você aluga um imóvel, talvez você não saiba, mas o primeiro aluguel, normalmente você vai vender ou alugar o seu imóvel, vamos falar em aluguel, por uma imobiliária que é um intermediário que vai alugar por você. O primeiro aluguel já vai direto para a imobiliária como comissionamento, tá bom? Mas, pior ainda, se você não quiser se preocupar em ficar mandando boleto, cobrando o seu inquilino de conta de luz, de água, enfim, você vai ter que pagar uma administração e você vai pagar também taxas. E essas taxas variam aí de 6% a 10% em cima do seu aluguel. Então, meus amigos, você também tem taxa de administração ali para alugar o seu imóvel físico. Fundo imobiliário também, sim, tem uma taxa de performance. Mas o que acontece? O que é essa taxa de performance? Lembra que eu falei para vocês que você paga uma taxa de administração para que um gestor do fundo cuide de tudo para você? Você só se preocupa em receber o seu aluguel? Pois bem, nós temos aí o benchmark, que no caso de fundos imobiliários, é o IFIX, que é uma linha ali que mostra para nós a rentabilidade média dos fundos imobiliários. Mas, se o seu gestor que você contratou, ele superar, a linha do IFIX está aqui, se ele superar a rentabilidade, você vai pagar uma taxa de performance para ele. Pô, mas é ilegal, o cara já foi legal com você. Ele te deu mais rentabilidade do que a média do mercado. Então, justo que ele ganhe uma taxa de performance. Mas agora, meus amigos, vamos aqui aos cálculos. Quanto eu preciso para viver de renda nos fundos imobiliários, mestre? Vamos lá, meus amigos. Vamos supor que você já conseguiu juntar uma grana, você está com 10 mil reais aí investido nos fundos imobiliários. Eu gosto de pensar no seguinte, com segurança, fundos imobiliários vão te entregar de 0,5% a 0,65% livre de impostos. Tá legal, meus amigos? Dividendos de fundos imobiliários são livre de impostos. Então, meus amigos, se você tem aí 10 mil reais, você vai ganhar algo em torno de 50 reais a 65 reais. Ah, mas beleza, estou lá, já estou com 100 mil reais investido em fundos imobiliários, consegui juntar uma boa grana. Então, você já pode contar aí, meus amigos, com 500 reais a 650 reais. Ah, mestre da riqueza, mas olha como demora. Olha aí, 100 mil reais, vou juntar 100 mil reais e vou ganhar 500 a 650 reais. E aí eu te falo, meus amigos, é o seguinte, você vai pegar esses 500 ou 650 reais, ou você vai reinvestir para aumentar o seu patrimônio de forma mais rápida, sem contar com aquela sobra do salário, ou você já vai começar a pagar alguma conta. Poxa, é um dinheiro que você nem esperava, é um dinheiro que você poderia ter torrado por ali, mas não, você juntou um patrimônio de 100 mil reais e agora você tem 500 a 650 reais pingando na sua conta todo mês, é um aluguel garantido. Tá legal? Mas, vamos um pouquinho mais longe. Você tem um milhão de reais aí investidos em fundos imobiliários, você vai ter uma renda de 5 mil a 6 mil e 500 reais. E muita gente vive tranquilo com esse orçamento. Tá legal? O cara que tem 10 milhões, então, ele já tá aí tranquilo. Mas, aquela questão, viver de renda, eu não sei o seu custo. Então, você tem que fazer o seu custo versus o quanto você tem que ter. Tá bom? Eu considero 0,5% a 0,65% em investimentos seguros e rentáveis como fundos imobiliários. Tá legal, meus amigos? Comenta aqui embaixo se você já investe em fundos imobiliários. Comenta aí quais você tem. Vamos conversar. Eu gosto de conversar com vocês aqui no chat do YouTube. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.